Música Bem que é pessoal daquelas e os jovens a mais um vídeo, pois é, desta vez W2K17 mais um episódio da nossa série favorita no canal E meus amigos, o bárbaro está de volta contra o seu rival Amigos, Kofi Kingston tem sido uma pedra no sapato deste bárbaro Não só pelo título de Tech Team, mas tornou-se mesmo o rival próprio do bárbaro Então, a coisa que nós temos a fazer é dar cabo dele mais uma vez Porque tem sido só vitórias este bárbaro desde o primeiro combate que continuamos invictos Tanto em Tech Team como em normal, ok amigos? Por isso vamos lá embora Não esquecendo a vocês que o Silvio ficou de fazer uma promozinha neste vídeo e vou ter que fazer Vamos ver como é que vai ficar a nossa situação com o Yad and Yet Se temos ou não temos novo parceiro de Tech Team Vamos ver como é que a cena corre Entretanto, vamos continuar em terceiro lugar aqui na cena de Tech Team Porque não há combates e a coisa está mais ou menos parada e a Yad and Yet não se resolve Vamos subir aqui dois pontos a cada Cito Waston O Silvio é cada vez mais forte, o bárbaro cada vez mais poderoso Estamos a chegar a um nível muito top Já subimos para 82, vamos ver se continuamos ou se subimos ainda mais O Silvio já encontrou aqui o ponto de equilíbrio desta Cito Waston E agora subo igual que a 0, há uns que já subi tudo, já não consigo subir mais nada Exatamente, está feitinho, 83, continuamos ainda com 26.000 WC's E bastante, gastei bastante a subir dois pontos cada Ainda assim, ok? Mas nós ganhamos WC's com facilidade porque o bárbaro dá espetáculo cada vez que pisa o ringue Então é muito fácil de ganhar WC's de uma maneira muito agressiva Amigos, vamos escolher o sítio, o local onde vamos pôr a promo Será que, ok, Budales, Big E Big E, Rival Event Aham Ai, nós não podemos fazer uma promo, amigos Porque é que eu disse que eu ia fazer uma promo Se tu não podes fazer uma promo, Silvio Ok, amigos, não posso, eles não querem, não deixam Provavelmente o Silvio irá para ser neste combate Não sei, vamos ver Ora bem, Baron Corby contra Head Slater Amigos, muito importante, não se esqueçam de deixar likes não Vamos tentar chegar aos 700 likes Amanhã teremos um novo vídeo de WWE, certamente Obrigado a todos pelo excelente feedback Excelente apoio em todos os vídeos de WWE, amigos Nós temos conseguido chegar a todos O objetivo que é 700 likes por vídeo E só é possível graças a vocês, ok, amigos? Vamos embora Então aposto em Head Slater para ganhar este combate Mas não, Baron Corby ia ganhar, amigos Kane contra Lance Chander Será que a Kane ganha? Não, Lance Chander também ganhar Silvio, hoje não é dia de jogar no erro de milhões Budalas contra Cortez X Ok, Budalas Acertaste-me, brutal Big E, Adam Yet, Big E O Silvio vai a jogo O Silvio vai a jogo Aliás, o Barber vai a jogo Não sei fazer o que, amigos Supostamente É para apoiar Adam Yet Ou para tramar Nós vamos ter que participar nisto, amigos Vamos ter que participar nisto It's a new day Yes, it is The following contest is scheduled for one fall Making his way to the ring Representing the new day From Tampa, Florida Weighing in at 285 pounds One half of the WWE Tag Team Champions Big E King just take a look And his atonement Weighing in at 230 pounds The Crusher Ding, 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 ding This is your rival match You can expect this match Or skip it You can skip it By pressing options And by selecting quit From the pause menu Ok Se nós não dermos quit Provavelmente Vamos aparecer no ring A qualquer momento O Silvio vai esperar E quando aparecer Se o Barber aparecer O Silvio vai mostrar para vocês Parece que Adamietto está surpreendido com algo Amigos E muito provavelmente Temos o Barber a chegar ao ring Não o vejo Será que o Barber está ali Mas é invisível Mais um bug A sério Será que o Big E vai terminar E termina mesmo E termina mesmo What the fuck Porque é que ia este tempo todo E não viu o Barber What the hell Amigos Mas parece que Adamietto viu alguém nas bancadas E esse alguém seria o Barber Espreitou ali da entrada Não sei amigos Vocês viram aquilo Bueda estranho Digam o que é que vocês acham Sobre essa situação Não sei lá That was quite a match Yeah 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 But wait a minute What? Wait a minute Look who's on stage Oh 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 Disrespecting the superstar in the ring Coffee Kingston They're just out here mocking him Well you got an invitation Come on down Yadaniyat chama E eu vou cagar que continue Parece que não se vai passar mais nada Coffee Kingston está no ring Com Yadaniyat Mas já não vamos ver O próximo match Has all the bankings Of a great one Fiquei sem perceber um bocadinho O objetivo deles Mas vamos embora amigos De seguir Brody Tyson Contra Alberto Del Rio Alberto vai ganhar O lugar para Eric Rowan Contra Diego e Fernando Ora vou usar as mascarilhas a ganhar E agora vamos ter o nosso combate Contra o nosso principal rival Coffee Kingston Depois ainda temos Kevin Owens Contra Dean Ambrose Oh my god It's a new day Yes it is And his opponent Representing the new day I'm here I'm here I'm here Weigh in at 212 pounds One half of the WWE Tag Team Champions Kofi Kingston Kofi Kingston É o nosso adversário WWE Motherfake É engrapeita Amigos E o Barro está nervoso Para começar Amigos Porque eu transmito As minhas emoções Para ele E o Seus Está super nervoso Para arrebentar Mais uma vez Com Kofi Kingston Será que nesta vez Vamos ter surpresa A meio do combate E a Danette Irá aparecer novamente A nice support cut For a suplex Oh no 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 Another movement Lembrando no ultimo episodio Amigos Nós tivemos movimento Oh my god Olha a strong Oh my god Moment Wow Damn shit Kofi Kingston I'm here For the reversal Come on Bárbaro safa-se Aí já está a destruir Ali a situação Olha aí meu Ah sério Safa-te Bárbaro Por favor Ah já foste Ah sério meu Eu carreguei bem Vamos lá com isto Anda Ui Ah sério Não está a ser fácil Safar amigos Não sei porquê Parece que o Bárbaro Está com Bóeda lento Bem Isso Bem julgado Bem julgado Bem julgado Bárbaro Não 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 Pera Pera Ah, a sério, bárbaro, estás maluco ou o quê? Eu não digo que o homem teve nos copos Só pode Oh, a sério que eu falhei? Oh, não, não, bárbaro, por favor, levanta-te, miúdo Isso Sai daqui Yes O público dá energia ao Kofi Ah, então, estás maluco? Ok, hã? Oh, what the hell? Ai, o que é isto, amigos? Está muito bruto, se levaram ou não dá? Vou tentar fazer o Oh My God Moment lá fora, amigos O que é que vocês acham? Oh, 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 calma, Kofi Oh, fazer spear também aqui Em o bárbaro, amigos A luta está bastante reunida Kofi pede a barba para se levantar Pode ser perigoso este movimento Ah, a sério, o seu escarrasco é da sede Eu não sabia qual era o momento Não sabia? Oh, oh, ah, o seu escarrasco é da sede Quando você sai dela, nada O que pode acontecer? O que acontece? Ah, o seu escarrasco é da sede A sede de botão, ar e o seu escarrasco é da sede Que o o seu escarrasco é da sede E aquela maneira super bruto É isso? E pode acabar aqui o combate amigos, pode acabar aqui o combate. E não tenho oh my god no momento aqui, ok, vais perdendo o rink. Afinal não, vais partir o contador. E agora, finisher. O árbitro vai em 8. Oh my god, tombstone. Ou powerbomb, assim é que é, estou sempre a trocar amigos, desculpem. Powerbomb. O árbitro está em 9 e parece que Coffee Geekster vai perder por countdown. Countout, não countout não. Exatamente amigos, winner by countouts. O árbitro mais na vitória agora contra o seu rival. Que espetáculo que eles deram fora do rink. Mais um combate épico, meu Deus amigos. Não se esqueçam de deixar likezão, partilhar com os vossos amigos. Parece que Coffee Geekster ainda não viu tudo o que o árbitro tinha para dar amigos. Não viu não. Não viu? Não. É capaz de alinjar uma vez, amigos. O árbitro tem mais para dar. Exatamente amigos. Oh my god. Another powerbomb. Para acabar mesmo com a conversa. W-Universa. Isto pode ver, amigos. Dá todos. É um canal aberto. Que não é preciso pagar. Eu acho que toda a gente tem além dos 4 canais. E quem tem SIC radical. A maior parte de vocês certamente terá. Dá todos os domingos. Raw e Smackdown. Um episódio, a seguir ou outro. Ao final da tarde do domingo. Amigos. Se vocês não virem quem tem inboxes. Podem puxar para trás e ver. Amigos. Está épico. Aquilo está atrasado. Ok? Amigos. Aquilo há a volta de 2 semanas atrasadas. Mas dá para vocês acompanharem. Se não forem mesmo aqueles fãs assírios e tal. Dá para vocês acompanharem Smackdown e Raw. De maneira épica. Como o Silvio tem feito. E depois verem os grandes eventos em direto. Que é assim normalmente que o Silvio se faz. Vamos lá embora. Kevin Owens e Denimbrose. Quem é que é este combate? Amigos. Não. Hoje não vou perguntar a vocês quem acertou. Muitos de vocês acertaram no último mês que o Silvio se perguntou. Vamos deixar isso para um combate ainda mais épico. Denimbrose a limpar Kevin Owens. Kevin Owens que tem lá andado com o Chris Jericho. Numas andanças que tem tramado bastante. Roman Reigns e Seth Rollins. Mas parece que Roman Reigns e Seth Rollins juntaram-se. E de facto os The Shield parece que estão de volta. Amigos. Vamos ver o que é que se vai passar nos próximos episódios. Amigos. No próximo episódio sim. Na nossa série temos WWE. Motherfax. Increpeito. O Bárbaro contra Neville. Em Smackdown. Continuamos aqui com a nossa rivalidade e tal e tal. E a Danieta. Vamos ver. Nós continuamos com um rival. E por isso não podemos ter outro rival. E não podemos provocar então. E a Danieta. Sem uma promo. Não sei o que é que se vai passar amigos. Nos próximos episódios. Temos que jogar. Passar. Passar. Passar à frente. E ver de facto o que é que vai acontecer. Ok amigos. Espero que tenham gostado. Deixem um like. É muito importante. Partilhem com os vossos amigos. Já sabem que hoje certamente haverão mais vídeos no canal. Por isso fiquem atentos. O canal do Silvio. Por menos dois vídeos por dia. Terão ou mais. Por isso fiquem bastante atentos. Já sabem que isso não tem graça nenhuma. Até à próxima. Fui.